O Conselho para a Transição Democrática, um grupo de oposição cubano, denunciou o que qualifica de uma crise humanitária na ilha. A denúncia ocorre em um dia em que Cuba registrou outro recorde de infecções em 24 horas, com 6.750 casos, em um total de 231.568. Com 11,2 milhões de habitantes, a ilha relata 1.490 mortes. O Conselho para a Transição Democrática afirmou que apoia a campanha promovida por cubanos que de várias partes do mundo pedem ao governo de Cuba a criação de um corredor humanitário. O Conselho destaca ainda que a abertura às doações que muitos cubanos enviaram ou desejam enviar a seus compatriotas e a solicitação de ajuda humanitária a organismos internacionais ou a países dispostos a estender a mão são os passos que um governo deveria estar disposto a dar na conjuntura atual. O governo cubano admite uma complexa situação epidemiológica, mas rejeita o termo crise humanitária. Para conter a disseminação do coronavírus, o Ministério da Saúde de Cuba anunciou neste sábado um pacote de medidas que vai entrar em vigor na próxima quinta-feira. As novas disposições estabelecem um isolamento obrigatório de 14 noites em hotéis para todos os cubanos que chegam ao país pelos aeroportos de Varadero e de Caio Coco. Cuba autorizou na última sexta-feira o uso emergencial de sua vacina anti-Covid Abdala, que tem 92,28% de eficácia contra o risco de contrair a Covid-19 com sintomas. A oposição é ilegal em Cuba e o governo acusa os dissidentes de serem financiados pelos Estados Unidos.